Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast, eu quero falar com você sobre faça isso no início de 2022 para manifestar 10 vezes mais rápido. E o que eu vou passar para você, na verdade, me ajudou muito, tem me ajudado durante todos esses anos em relação tanto à empresa como também em relação às concretizações. Manifestação, quando a gente fala, tem a ver com tudo aquilo que você conquista. Até quando a gente fala em relação a inglês, existem duas palavras diferentes, que a gente fala que uma é achievement, em inglês, e outra é fulfillment. Então, o achievement seria o resultado, seria, por exemplo, eu quero emagrecer. Então, qual a quantidade de quilos que você emagrece? Determinada quantidade. Ou mesmo, quantidade de dinheiro que você faz? É aquela quantidade. Então, é um achievement. O fulfillment seria em relação ao que você vê como completude. Se você ganha determinada quantidade de dinheiro e você alcança, como que você se sente? Feliz? Então, é isso que você recomendaria para você sentir. Outra coisa, se você emagrece, você vai se sentir feliz? Mesma coisa. Então, é nesse sentido que o achievement e o fulfillment, eles vão estar alinhados com você. Então, para manifestar mais rápido, você tem que ter clareza em relação aos dois. Você tem que entender que, na verdade, um resultado que você quer, uma manifestação que você quer, uma cocriação que você quer, vai te gerar algum componente emotivo, ou então, sensitivo, que vai complementar isso. Então, por isso que, na verdade, eu consigo e você pode conseguir, como várias pessoas, até mentores nossos, que nós acompanhamos internacionalmente falando. Nós impactamos aí, temos clientes em mais de 70 países, treinamentos em português, inglês e espanhol. O grande lance é, você tem que entender que quanto mais você unir os dois, então você ter uma particularidade, uma meta, uma definição específica, você saber aquilo que você quer, é muito mais claro se você tiver um componente que, agora eu vou sentir se eu concretizar isso. Porque o que acontece com a maioria das pessoas, primeiro, elas não têm uma clareza do achievement, seria o resultado. Então, Diego, me dá mais, por exemplo, exemplos sobre isso. Você quer qual quantidade de dinheiro? Qual moeda? Qual, por exemplo, percentagem? Em quanto tempo? Qual seria a mensuração em relação a isso? Seria por mês? Ou mesmo, seria por semana? Ou seria o anual? O faturamento anual? Ah, Diego, mas eu não tenho empresa. Tudo bem, mas seria o seu salário? Seriam os seus investimentos? Tá vendo que tem um monte de perguntas aqui. Isso dá trabalho. Por isso, o que dá trabalho, muitas vezes as pessoas não fazem. Mas é o que mais dá, o mais difícil é o que vai ser mais fácil. Então, tem uma frase clássica, né? Faça o mais fácil e você vai ter uma vida difícil. Faça o mais difícil e você vai ter uma vida mais fácil, tá? Guarda essa frase, porque quando eu ouvi pela primeira vez essa frase, deu, sabe, um nó na minha cabeça, assim, como assim? Se eu fizer o mais fácil, eu vou ter uma vida difícil, né? E é o que a maioria das pessoas, elas procuram, né? A gente fala 97% das pessoas e a gente trabalha com isso há 15 anos e a verdade é real. Viajando o mundo, estudando, mentores do mundo inteiro, você vê que, na verdade, as pessoas procuram receita mágica, técnica milagrosa, receita de bolo e não é assim que funciona. O difícil, né? Que as pessoas falam, ah, mas eu não quero fazer o difícil, Diego. Eu não quero sofrer, mas você tá ensinando que a gente tem que sofrer? Nananina, não. Eu tô dizendo pra você que, na verdade, o difícil é o trabalhoso, é aquilo que vai demandar você disciplina, é aquilo que vai demandar pra você ser você em essência todos os dias, né? Eu tenho que falar isso pra você porque não sei em que mundo você vive onde, na verdade, a disciplina não existe. Porque se a disciplina não existisse, não teria sol todo dia, não teria o movimento de rotação todos os dias, da Terra, né? Não teria o movimento, o quê? Do sistema solar nosso, da galáxia, do universo, do multiverso. Tudo tá em constante movimento. A gente tem até vídeos aqui, podcast sobre a lei do ritmo, a lei da vibração, das leis herméticas, né? A gente tem até uma semana, que a gente fez semana da lei natural, falando só sobre isso, sobre a lei natural. Tudo tá em movimento. Não tem como, na verdade, você querer algo diferente, por exemplo, sem criar movimento. Tudo tá em movimento. Então, assim, o que é difícil sempre vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, a reação ao difícil é que muda. Por isso que eu tô te falando. Quando você pega no fulfillment, então vamos pensar, é o dinheiro, a quantidade de dinheiro que eu quero, você vai sentir melhor? Certeza? Você consegue, por exemplo, visualizar o que vai acontecer e aí, no caso, como que você vai se sentir? Coloca aí na tua, né, agora. Pensa comigo, você pode fechar seus olhos agora. Se eu ganhar mais dinheiro, eu vou me sentir melhor? Se você não sentir nada, é porque, na verdade, não tá fazendo sentido. Se não tá fazendo sentido, é lógico que você não vai ganhar dinheiro nenhum. Porque, tanto faz, se o tanto faz, é o que acontece? A apatia, que seria o quê? A não-ação, a inação, é lógico que, na verdade, não vai rolar dinheiro. Não vai ter dinheiro inesperado, né? Aquela coisa que o pessoal só procura na internet, né? É o que acontece bastante com as pessoas. Mas o que acontece? O que você já percebeu é que a maioria não consegue, mas aí não tem como a maioria também querer resultados diferentes. É aí que tá a nossa linha. O quimio da mente é o quê? É algo mais prático. É algo que une o que as antigas civilizações falaram com a nossa própria metodologia. Eu, como alquimista, trazendo vários fundamentos, mistérios aí das escolas tradicionais, iniciáticas, pra que você consiga, além, usando a física quântica e a neurociência, pra te ajudar. A grande coisa, a grande mudança da tua vida tem que rolar com você em relação à significação das coisas. Até, por exemplo, um relacionamento. Vamos pensar, que o pessoal procura sempre. Um relacionamento amoroso, Diego. Eu tô querendo ter alguém na minha vida, a minha cara à metade, né? E aí o que acontece? Beleza, você tem um relacionamento, mas como que é a pessoa que você imagina? Nossa, eu tenho que descrever a pessoa que eu imagino? Óbvio que sim, senão vai ser qualquer um. Vai ser um traste de novo, né? Ou mesmo vai ser uma pessoa que, na verdade, não tá alinhada, não tá alinhada ao que você imagina em relação aos seus valores, em relação à sua moral, né? Aquilo que você entende sobre a sua vida. Ou mesmo se você tem filhos ou filhas em relação ao respeito à sua própria família, tá? Então você tem que descrever fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, financeiramente. Por que não? Não tem nenhum problema com isso, né? A gente não tá rotulando essa pessoa. A gente só tá querendo o quê? Colocar na sua perspectiva aquilo que você quer, né? Que é uma pessoa. Consequentemente, aí a gente pensa na outra forma que seria o fulfillment. Beleza. Essa é a pessoa que eu quero. O achievement, o resultado. O fulfillment, o que eu vou sentir? Olhando e visualizando essa pessoa que eu imaginei com todas as características. Eu me sinto melhor nesse relacionamento? Ou me sinto pior? Ou me sinto do mesmo jeito? Você tem o quê? Um range, né? Um alcance de três resultados. Certo? Você vai se sentir melhor, vai se sentir normal, na média. Não sei como você vai se sentir na média em um relacionamento, porque vai ser pior, né? E negativo. Então assim, você precisa ter isso bem claro. Pra acelerar a sua manifestação, você tem que unir os dois. Não adianta escrever meta e não sentir que essa meta já tá sendo concretizada. Você tem que sentir que o seu eu futuro já está acontecendo no seu eu presente. é você entender que o mundo dos efeitos, que é o que você só foca, né? Então eu preciso ver pra acreditar, né? A tomézona, o tomézão, que basicamente você acredita vendo, basicamente só é você. Então para, muda isso, né? Muda a causa. O mundo causal é o mundo onde você mexe, que é o pensamento em relação àquilo que você imagina o que vai acontecer. Esse é o verdadeiro mundo. É o mundo mental. Muda o seu mental, muda a sua vida. E aí que tá, na verdade, o grande lance das pessoas. A válvula catalisadora, por exemplo, o aspecto mais importante que você tem que trabalhar com você é a causa daquilo que tá acontecendo com você. É a causa, não o efeito. Não adianta se focar, nossa, mas agora minha vida tá desse jeito, tá um caos, não consigo resolver. Sim, mas aconteceu por um motivo e você vai resolver pelo mesmo motivo. Porque você tem ambas as forças, tudo é matemático. Então pra manifestar mais rápido, você tem que unir os dois. É meta, ativement, é resultado e fulfillment, sentir. A manifestação é isso. Você vai o quê? Pensar, peraí, eu vou ver como que eu quero estar. É assim que eu quero estar. Eu me sinto em paz, frequência vibracional lá em cima, transcendência, amor, felicidade. Uhul! É isso que eu quero. É assim que você sente. Então você reverbera abundância. Quando você reverbera abundância, ou mesmo você solta, um importante aspecto, a gente pode dizer. Quando você solta, eu aceito o que o universo tem a me oferecer. É óbvio que, na verdade, as respostas, elas tendem a chegar de uma maneira mais rápida, mais fácil e, como a gente poderia dizer, sem esforço. Não é que não tenha esforço. Eu não gosto muito de usar essa expressão, mas só pra explicar um pouquinho mais dentro da quântica é, as coisas vão acontecer. As coisas tendem a acontecer, mesmo que você não queira que elas aconteçam. Só que, ao mesmo tempo, pode vir coisas que você pode rotular de positiva ou negativa, mas elas sempre vão reiterar e fortalecer a sua própria caminhada. Então, por isso que é importante você saber aquilo que você está pensando, está pedindo, que a gente fala, pedir para o universo. É como se fosse o universo que fosse responder. Na verdade, é você que está respondendo a tua própria chamada. Porque, quando a gente pensa em relação ao universo, basicamente, você está aqui nessa realidade, está em outras realidades e também em outras dimensões. Então, o universo, na verdade, é você. O todo faz parte de você. Então, basicamente, quando você tem essa claridade, clareza, em português, mais fácil fica para você em expressar aquilo que você quer. E é lógico, em pessoas que, na verdade, têm isso alinhado, por isso que eu estou falando, para acelerar a manifestação, isso aqui vai servir para esse ano, para o ano que vem, para o outro, para o outro, para o outro. Porque isso é atemporal. Quando você tem a meta e o sentir, pô, é isso aqui, vai, 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 vai que vai. É que nem, por exemplo, num jogo de esportes, você tem a estratégia certa e o time certo, estratégia certa e o time certo. É vitória na certa. Se você, na verdade, tem um componente, é que nem, por exemplo, por que você tem duas pernas? Para te fortalecer e pisar no chão com as duas pernas. Então, assim, você vai conseguir te levar para o outro caminho tendo pilares fortes. E com pilares fortes, com raízes fortes, fica mais fácil você destravar, fica mais fácil você vislumbrar, fica mais fácil você conquistar aquilo que você quer. Ao invés de, por exemplo, se você ficar só com uma perna, vamos pensar pulando, vai ser mais difícil. Independente, tem pessoas que, às vezes, tem problema ou mesmo teve que amputar. É lógico, mas ao mesmo tempo que eu quero te dizer, você sabe o que eu estou falando, é só uma metáfora. E nesse sentido, você sabe que, na verdade, você precisa de pilares fortes. E esses são dois pilares para te ajudar em relação à manifestação, não só hoje, não só amanhã, nem depois de amanhã, mas para sempre. Se você quer contar com a nossa ajuda ou mesmo, putz, Diego, eu preciso de mais coisas para me ajudar em relação a esse nível de conhecimento, clica no primeiro link da descrição aqui do vídeo ou mesmo do podcast, que tem um treinamento específico falando sobre isso para te ajudar em relação a como você pode manifestar mais, acelerar 10 vezes a sua manifestação esse ano, nesse exato momento. Então, clica no link da descrição que a gente vai poder te ajudar com mais detalhes específicos, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade para você. Forte abraço e a gente se vê em mais vídeos e mais podcasts. Um abraço! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho